Fala galera, meu nome é Gabriel Lorenzi do grupo Dicas, autor do Dicas da Flórida e do Dicas da Disney Orlando e hoje eu tô aqui pra falar pra vocês as 10 melhores dicas pro Epcot, um dos parques mais bacanas aí da Disney de Orlando e do mundo é um parque muito grande que tem várias atrações e a gente vai dar aqui as melhores dicas pra você aproveitar esse parque ao máximo então fica ligado que vão ser dicas rápidas, úteis e sem enrolação dá aquela curtida aqui no vídeo, se inscreve no nosso canal que ajuda a gente de verdade mesmo e bora lá! Bom, a Epcot é um dos parques mais procurados aí de Orlando, é um dos nossos favoritos, a gente adora divide um pouco de opinião, tem gente que gosta, tem gente que não gosta tanto o Magic Kingdom é o queridinho, não tem jeito, é o principal parque da Disney e de Orlando mas o Epcot também é um parque sensacional que a gente recomenda que você visite sim mas como a maioria dos outros parques de Orlando, principalmente da Disney, é um parque muito grande tem muita atração, muita coisa bacana, então você precisa se preparar antes de ir pra lá pra ir com o planejamento da ponta do lápis aí, pra você não deixar de aproveitar nada porque tem muita coisa, se você não se planejar e não pegar as dicas, você acaba não conseguindo conhecer boa parte do parque, então a gente vai dar as melhores dicas pra você curtir o parque ao máximo e vamos lá! Bom, a primeira dica é, reserve um dia inteiro pra esse parque tem gente que às vezes quer dividir, quer fazer dois parques em um dia ou fazer o parque durante a manhã e a tarde e a noite ir pra um shopping, pra algum outro lugar não dá, o Epcot também precisa de um dia inteiro na verdade seria o ideal, seriam dois dias pra você conseguir conhecer tudo com tranquilidade mas não tem essa necessidade, o único parque que vale a pena você pensar em pegar dois dias se você for fanático pela Disney, é o Magic Kingdom que realmente não dá pra conhecer tudo em um dia mas o Epcot dá pra conhecer se você se planejar direitinho e seguir todas as dicas uma dica bacana, chega uma hora antes de abrir o parque quando você chega lá, se no horário do site lá você entra sempre porque varia um pouco o horário dos parques por dia mas no aplicativo da Disney tem tudo você coloca lá Epcot, vê os horários certinhos se ele vai abrir às 9 da manhã às 8 eles já começam a liberar a entrada das pessoas fazer a vistoria lá da mochila, aquela inspeção de segurança você já passa pela catraca e já fica tudo pronto pras 9 horas eles liberarem o parque liberou, já começa o parque nesse primeiro horário porque essa primeira hora é muito mais vazia então você já consegue ir direto nos principais brinquedos e acaba já economizando um bom tempo tem alguns brinquedos do Epcot que tem mais de 2 horas de duração a fila de espera então se você conseguir chegar cedinho e já correr pra 1, 2 deles você já vai economizar 2 horas aí do seu dia a gente vai dar as dicas aqui de quais brinquedos vale a pena você ir de manhã ou não por onde começar então fica tranquilo que a gente vai te ajudar aí a você programar todo o roteiro por essas atrações do Epcot segunda dica logo que você chegar tira bastante foto em frente à bola a famosa bola aí do Epcot os brasileiros se chamam assim é aquela bola icônica gigantesca que tem na entrada do parque no começo você chegando cedinho não tem ninguém a vista fica muito mais bonita durante o dia você vai ver que fica lotado de gente lá na frente tentando tirar foto então garante uma foto bacana que vai ser a principal foto do parque pra você guardar aí de recordação e uma dica quando você estiver indo embora à noite tira de noite também porque ela fica toda iluminada são dois cenários totalmente diferentes então garante a sua foto lá em frente à bola do Epcot tanto de manhã quanto à noite terceira dica uso o FastPass da Disney é um sistema furafilas incrível que você não paga nada isso vale pra todos os parques da Disney então o FastPass e o aplicativo Disney você já tem que ter os dois programadinhos aí instalados no seu celular e você já tem que ter cadastrado sua conta é muito bacana a gente vai dar as dicas aqui de como cadastrar e quando comprar o seu ingresso para poder fazer esse cadastro mas resumindo uso o FastPass que é o furafila da Disney você pode agendar até três atrações por parque que você comprar os ingressos antes de ir para o parque então comprou o ingresso recebeu o voucher com o seu código você entra no aplicativo da Disney coloca esse código você se cadastra e já consegue planejar a data que você vai visitar o Epcot e aí 30 dias antes dessa data é liberado o sistema para você reservar três FastPass então você pode agendar três brinquedos que quando você chegar neles no horário que você agendou você entra sem fila nenhuma todo brinquedo você vai passar você vai ver que tem uma fila gigantesca geralmente que é das pessoas a fila normal e tem a fila do FastPass que geralmente está vazia então nesse horário marcado você marca 10 horas tal atração chegou lá até as 10 às 11 você pode usar aquela atração sem fila nenhuma então facilita muito é muito bom a gente vai dar algumas dicas rapidinhas porque o FastPass é muito bom a gente tem um vídeo só dele explicando as estratégias mas a gente vai resumir aqui as principais que você precisa saber para se dar bem lá no Epcot primeira dica 30 dias antes da sua data já fica ligado lá na hora que liberar as atrações faz a reserva porque fica todo mundo esperando se você deixar para reservar depois de 27 dias antes já vai ter muita gente aí que durante esses três dias fez as reservas então 30 dias antes da sua data já fica ligado e faz a reserva dos brinquedos mais procurados o bacana é você conseguir reservar os brinquedos que tem mais fila porque aí você vai economizar muito mais tempo só que esses são mais disputados então não tem jeito você tem que ficar ligado e tentar o mais rápido possível dois dos brinquedos que tem mais fila e são os brinquedos mais bacanas aí é o Soarin que é um simulador de asa delta sensacional que você passa por vários lugares do mundo parece real mesmo fica com bastante fila e o Test Track também que é um de carro que é bem rápido é bem bacana você monta o seu carro ali você vai como se fosse uma montanha russa só que não tem tanta subida e descida ele é mais plano só que é mais a questão da velocidade do carro e esses dois ficam mais cheios então a nossa dica é tenta reservar eles no Epcot eles limitam pra você reservar essas atrações mais radicais só um Fast Pass então você tem que escolher um desses dois a nossa dica é tenta reservar o Test Track se você puder porque geralmente ele fica com mais fila o Soarin é mais rápido ele vai a fila anda mais rápido o Test Track é mais demorado então se puder reserva no Fast Pass o Test Track aí você não vai conseguir mais reservar o Soarin aí a nossa dica é de manhã quando você chegar no parque cedinho já vai direto pro Soarin que ali na entrada do parque mesmo na primeira área e aí você já consegue matar o Soarin e o Test Track você fica com o horário agendado depois os dois principais brinquedos com maior fila do parque você já acaba matando de uma vez e os outros dois Fast Pass que sobrar um deles você tenta pegar a atração do Frozen que é uma das mais procuradas e que mais tem fila aí a outra você pode ver de acordo com o que você achar bacana tem encontro com personagens tem os outros brinquedos tenta pesquisar aí os que são mais disputados e os que você acha mais bacana conhecer quarta dica entenda primeiro como é dividido o mapa aí do Epcot a gente vai mostrar direitinho aqui pra vocês você pode ver na tela ele é dividido em duas grandes áreas a primeira é a Future World que é onde tem algumas atrações essas atrações tecnológicas esses brinquedos que a gente comentou do Asa Delta o Test Track tem algumas outras atrações aí que simulam um foguete espacial então são brinquedos vai mais simuladores mais um pouquinho radicais um pouquinho mais divertido vamos dizer assim são brinquedos pra você entrar e poder se divertir depois tem uma área gigantesca chamada World Showcase que ela dá a volta num lago gigantesco que fica ali formando o centro do Epcot e em volta desse lago são várias regiões são 11 lugares do mundo que eles recriaram então são mini países que eles fizeram que é muito bacana você vai andando por eles tem todos os países que são os mais conhecidos tem o México Noruega China Alemanha Itália Estados Unidos Japão Marrocos França Reino Unido e Canadá cada um deles você entra lá vai ter arquitetura do lugar vai ter a comida típica é muito bom pra você conhecer a comida e a bebida de cada lugar tem lembrancinhas tudo temático de cada região então é muito bacana já saiba aí dividir nossa recomendação vai primeiro na Future World que é logo no começo do parque que tem as maiores filas que tem bastante atração e aí depois você passeia dá a volta inteira aí no World Showcase e uma outra dica bacana tenta fazer o sentido anti-horário começa pela direita ali pelo Canadá porque a maioria das pessoas acaba fazendo naturalmente o sentido horário indo pra esquerda então começa pela direita que você vai pegar um pouco o contra-fluxo aí e vai poupar um pouco o tempo de fila e a lotação aí dos países quinta dica do Epcot aproveite os personagens nesse parque é um dos parques da Disney que mais tem personagens além de ter os principais personagens aí Mickey, Minnie, Pateta, Pato Donald é o parque que mais tem princesas pra quem gosta de princesas é muito bacana e cada uma fica no país temático que tá relacionado aí a sua história então em Paris você vai encontrar a Bela em Marrocos tem o Aladdin com a Jasmine na China tem a Mulan e a Branca de Neve na Alemanha enfim cada país tem a sua princesa e elas ficam espalhadas aí pelo parque consulta o horário que cada uma aparece lá na sua região porque elas aparecem do nada ficam lá meia horinha tirando foto e vão embora então você precisa saber exatamente o horário pra encontrar elas mas é o parque mais bacana pra você conseguir encontrar todas as princesas é claro a Hannah and Els aí na Noruega elas ficam lá as atrações do Frozen estão mais concentradas nessa região sexta dica restaurantes gente o Epcot isso pra gente é indiscutível de restaurante de comida e bebida é o melhor parque da Disney se bobear de Orlando por quê? porque tem muito restaurante bom mesmo o Magic Kingdom tem uns 3, 4 o Disney Hollywood também o Animal Kingdom tem 2 o Epcot tem vários tem mais de 8 restaurantes que são muito bons cada um temático do seu país e do seu destino então isso é muito bacana a gente não vai recomendar muito um porque aqui vai muito de gosto você gosta de comida japonesa? vai no Japão você gosta de comida chinesa? China Marroquina Marrocos então vai de acordo com o gosto de cada um a nossa dica é reserve um restaurante na Disney todos os parques vão ter os restaurantes que você pode chegar na hora e comer que são os mais baratos e que normalmente não tem tanta fila você come mais rapidinho senta ali na mesa e já sai e tem os que você marca reserva a gente recomenda que pelo menos você marque uma reserva por parque ou no almoço ou na janta porque você para você chega você já senta é uma mesa só pra você os pratos são mais elaborados o restaurante é temático tem alguns com personagem pra você tirar foto com os personagens e interagir com eles então tenta marcar um por parque no Epcot o mais concorrido de todos é o Ar... eu não sei nem pronunciar direito gente é o Akerchus Royal Banket Hall vamos chamar de Akerchus Akerchus não sei como é que é que é das princesas na Noruega é um restaurante norueguês que ele fica lá na região da Noruega e que tem um encontro com as princesas que são tão procuradas lá dessa região então ele é o mais disputado tenta pelo aplicativo o aplicativo é onde você faz também a reserva dos restaurantes então fica ligado já tenta fazer o quanto antes porque esses com personagens são mais difíceis e no aplicativo tem o filtro você coloca lá reservar restaurante aí você seleciona o Parque Epcot e dá pra colocar o filtro lá Charter Dining que é o jantar ou refeição com personagens aí só vai listar os restaurantes que tem personagens inclusos então tenta o quanto antes fazer a reserva que você vai conseguir é uma experiência muito bacana é um pouquinho mais caro que os outros restaurantes é questão de 10, 15 dólares a mais só que vale a pena é uma experiência muito bacana principalmente no Epcot a gente já comeu no italiano no marroquino e no francês a gente gostou de todos mas o italiano a gente achou muito bom aí gente rapidinho qualquer dúvida que vocês tiverem por mais besta que seja qualquer ajuda que vocês precisarem opinião sobre a viagem manda uma mensagem pra gente que a gente ajuda com o maior prazer mesmo até mais fácil manda lá nas redes sociais no arroba Pai Lorenzi manda uma mensagem um direct eu ajudo com o maior prazer de verdade a gente ajuda não tem problema nenhum e segue a gente lá também a gente tá sempre viajando pelo mundo mostrando as dicas de uma forma bem bacana é a rotina familiar que é a nossa pequena que é um barato e Orlando é nosso lugar preferido do mundo a gente tá sempre por lá e nossa pretensão e nossos planos são de morar lá por um tempo então inclusive quando você estiver vendo esse vídeo pode ser que a gente já esteja lá é daqui a alguns meses então a gente vai mostrar muita coisa bacana de Orlando a nossa vida lá e inclusive os parques da Disney Sétima dica do Epcot escolha bem o dia que você vai visitar cada parque tem suas peculiaridades o Magic Kingdom tem muito evento à noite então escolhe um dia que não tem um evento à noite porque o parque fecha mais cedo o Epcot ele funciona assim ele tem muito evento durante o ano então pros moradores de Orlando os moradores adoram visitar o parque porque cada vez tá com uma coisa diferente por exemplo em setembro outubro e novembro tem o Wine Festival que é o festival de vinhos aí que é muito bacana você pode degustar vinhos de todos os lugares então fica durante esses três meses todo esse evento aí a divulgação tem o Garden Flowers que é em março e abril que é de primavera um festival aí muito bonito que fica com várias flores jardins os personagens em forma de árvore é uma coisa sensacional e os moradores de Orlando gostam de visitar esse parque nessas estações e eles acabam indo no final de semana que é os dias que eles têm livre então o Epcot naturalmente de sábado e domingo é um pouquinho mais cheio então se você conseguir puder ir no meio da semana já ajuda bastante e tenta ver se não vai ter esses eventos quando você estiver lá que são muito bacanas e vale a pena conferir oitava dica bebidas não sei se você gosta de beber mas o Epcot é o parque mais bacana de bebida alcoólica é muito legal por isso que o Epcot muita gente julga ele ser o melhor parque para adultos para quem ou não está com criança ou mesmo com criança porque a criançada se diverte na área do Futuro World lá que tem todas aquelas atrações enfim é um parque tão bom quanto os outros mas para adultos tem muita coisa bacana no sentido de culinária e de bebida então você consegue degustar vários pratos e várias bebidas no mundo todo você vai passando por país você consegue pegar um drink diferente em cada país para degustar a bebida local é muito bacana os drinks são muito bons e para quem gosta de vinho durante várias épocas do ano eles fazem o Epcot Wine Walk que é uma caminhada aí eles falam a caminhada do vinho você compra um pacote que é 32 dólares você pode beber seis taças de vinho aí durante o parque são duas na Itália duas na Alemanha e duas na França são vinhos categoricamente de cada país de cada região vinhos bons e você ainda ganha duas taças do festival que são de acrílico muito bacana para você levar para a casa de recordação então se você gosta de bebida alcoólica aproveita porque o Epcot é o melhor parque para isso se você não gosta aproveita a comida dos doces as bebidas não alcoólicas também que são boas demais agora vamos para a dica dos ingressos gente isso é super importante se você ainda não pesquisou aí saiba que os parques de Orlando da Disney da Universal todos os outros eles são caros infelizmente não tem como você não gastar muito com eles você vai gastar sim porque é a essência de Orlando não tem como a gente viajar para lá e não ir nos parques mas tem umas dicas que vão fazer você economizar bastante mesmo a primeira dica é compra aqui no Brasil muita gente deixa para comprar lá na hora é mais caro aqui pela internet no Brasil você compra mais barato você não paga os 6% de ROEF que você pagaria lá por ser uma compra em dólar então você acaba já economizando aí um bom dinheiro e tem sites que vendem bem mais barato a gente vai explicar aqui e outra coisa importante principalmente para os parques da Disney para reservar os fastpads que a gente comentou aqui com vocês você precisa ter seu código Disney então se você não tiver o ingresso você não consegue fazer suas reservas dos restaurantes dos fastpads dos brinquedos enfim você só começa a planejar a sua viagem Disney mesmo aí no aplicativo fazendo sua reserva montando seu roteiro quando você tiver esse código que você recebe por e-mail depois de alguns poucos dias aí que você compra o ingresso você recebe o voucher da Disney por e-mail com esse código que é o que te dá acesso a tudo isso então compra o quanto antes que você vai economizar dinheiro você vai conseguir planejar sua viagem muito melhor e uma notícia muito bacana que a gente está muito feliz em dar é que a gente conseguiu fechar uma parceria com uma das maiores operadoras de turismo do Brasil por a gente ter esse grande volume esse imenso volume de visitantes são mais de um milhão de visitantes por mês em todos os nossos blogs e no canal do YouTube a gente conseguiu uma parceria sensacional que tem os melhores preços dos ingressos garantido para os nossos clientes é uma loja muito bacana que a gente criou nova em parceria com eles que oferece as melhores condições de verdade eu vou deixar o link aqui embaixo é a voodidicas.com está sensacional porque os preços são realmente os melhores pode pesquisar compare até bacana para você ter uma segurança maior mas a gente conseguiu os melhores preços do mercado mesmo então você vai economizar muito nos ingressos tanto da Disney quanto os outros dos parques de Orlando e é bacana que lá também a gente conseguiu os melhores preços para o seguro viagem o aluguel de carro e também para o aluguel de casas em Orlando o seguro viagem o aluguel de carro a gente indica sempre os comparadores que a gente já indicou aqui nos vídeos eu vou deixar também o link aqui para vocês darem uma olhada mas a gente conseguiu preços melhores ainda do que os comparadores que já eram os melhores preços que a gente conhecia então resumindo os preços são os melhores de verdade está sensacional e tem um atendimento exclusivo aí para os nossos clientes tem chat 24 horas tem atendimento WhatsApp você recebe uma caixa cheia de presentes em casa igual essa daqui recheada de cupom de desconto adaptador de tomada várias coisas bacanas para você viajar é um lugar realmente diferenciado para você comprar seus ingressos e tudo para a sua viagem para Orlando as casas tem aluguel de casas em Orlando sensacionais muito lindas por um preço muito bom e muito competitivo dá uma olhada também então dá uma olhada lá no site que você vai conseguir economizar bastante nos ingressos que não é barato mas dá para economizar bastante aí com todas essas dicas e a décima dica são o show de fogos não deixe de conferir o show de fogos do Epcot acontece todo dia à noite no final do dia vale um pouco o horário então fica ligado sempre na programação do aplicativo que tem certinho o horário ali naquele dia que você está visitando quando vai acontecer cada show esse é o show de fogos que encerra o parque é muito bonito é sensacional geralmente lá para as 8 9 horas da noite mas pode variar um pouco e é um show lindo acontece no meio da área dos países lá do World Showcase então uma dica bacana é você tentar já uns 20 minutinhos antes já tentar buscar algum lugar legal não é que nem o do Magic Kingdom que o show de lá você tem que chegar uma hora antes pegar lugar lá em frente ao castelo é muito mais disputado no Epcot é um pouco mais tranquilo então não se preocupa tanto com isso mas não deixa de assistir porque vale muito a pena um lugar bacana que a gente sempre indica é a região da Itália porque não tem nenhuma árvore na frente não fica tão cheio e você tem uma vista privilegiada aí de todo o show então se você tiver lá perto já fica por lá que é muito bacana e também tem um negócio que chama Desert Party que é eles falam que aí é uma reserva de sobremesas é um festival de sobremesas que é muito bacana que é num restaurante que já tem a vista para o lago onde acontecem os shows de fogos e você ainda ganha depois um tourzinho vai um tour especial pelo brinquedo do Frozen que é um dos mais disputados do parque então se você comprar isso você vai ter as sobremesas que são sensacionais a vista privilegiada dos shows e depois você ainda vai nesse brinquedo do Frozen que se você não for dessa forma você precisa ir durante o dia ele tem uma fila bem grande uma fila considerável então você acaba já matando esses três itens aí de uma forma só de uma forma muito especial uma forma muito bacana aí de você terminar o seu dia no Epcot e além do site que vende os ingressos mais barato aqui na descrição do vídeo aqui embaixo eu vou deixar o link separadinho de todas as ferramentas que a gente utiliza que são muito boas e vão fazer você economizar muito na sua viagem Orlando é um lugar que alugar o carro faz toda a diferença então a gente vai deixar aqui embaixo o comparador de aluguel de carros que é um comparador ele compara o preço em todas as locadoras lá da cidade e a gente mostra a melhor opção você economiza muito mesmo usando esse comparador de preço não deixem de pesquisar o preço nesse comparador antes tem o comparador que funciona da mesma forma só que para o seguro viagem que é importantíssimo não viagem sem um ele é baratíssimo acaba saindo muito barato principalmente porque esse comparador sai mais barato ainda faz um que vale a pena tem o chip de internet para você usar a sua internet à vontade lá em Orlando e poder planejar todas as coisas usar os aplicativos do parque, GPS enfim você vai ter que usar seu celular de qualquer forma e a melhor forma é a mais prática e mais barata então a gente vai deixar o chip que a gente compra que aqui no Brasil você compra recebe em casa já viaja com ele colocou lá que saindo do avião você já usa a internet à vontade em Orlando um mapinha com a melhor região para você ficar em Orlando com os melhores hotéis já selecionados para você ficar bem localizado e num hotel bacana e por um bom preço enfim é uma listinha com vários itens aí que a gente utiliza para planejar nossas viagens e que a gente acha que vai ajudar bastante vocês e é isso galera espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou dá aquela curtida e se inscreve no nosso canal que ajuda a gente de verdade mesmo e não deixa de assistir os outros vídeos de Orlando que estão muito bons tem muito vídeo bacana e o principal deles o de como economizar muito na sua viagem é um passo a passo que a gente fez completíssimo que vai ensinar você a planejar sua viagem do começo até o final com todas as dicas economizando muito em tudo é muito mesmo você vai acabar agajando muito mais barata do que você imagina e com os melhores serviços fazendo tudo o que você quer aproveitando ao máximo a viagem então eu vou deixar esse vídeo aqui em cima junto com a playlist que tem todos os outros vídeos de Orlando aqui embaixo para você assistir é isso espero que vocês tenham gostado de uma boa viagem tchau 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 tchau